Muito bom dia, paz do Senhor, que você tenha uma semana poderosa, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, que você e Deus vivam uma semana juntos, você dependendo totalmente do Senhor e o Senhor te abençoando em todas as áreas, que a mão poderosa do nosso Deus venha sobre você e sua casa e sua família e seu trabalho, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia? Hoje nós vamos continuar a leitura de Amós e vai ser uma grande bênção, que o Senhor te toque e te abençoe por essa leitura agora. Vamos juntos? Amós dos capítulos, capítulo 4, 5 e 6, vamos ler esses capítulos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração agora. Amós capítulo 4 Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, Esmagam os necessitados e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade, chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas. Diz o Senhor Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em julgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada três dias. Apresentem seu pão com fermento, como oferta de gratidão, entregue suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Eu trouxe fome sobre toda a terra, escassez de alimento sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando as plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia o suficiente. Nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei para o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus. Pois aquele que os formou e que formou os montes agita os ventos e revela seus pagamentos e seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Senhor dos Exércitos. Amós capítulo 5 Ouça, povo de Israel, ouça este cântico fúnebre. A Virgem Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz, Assim diz o Senhor ao povo de Israel, Busquem-me e vivam. Adorem nos altares em Betel. E vão, não vão, aos santuários em Julgal ou Berceba, pois os habitantes de Julgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo, e a destruirá por completo. Não haverá, em Betel, ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo, pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Orion. Transformam a escuridão da manhã em dia e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra seu nome. E a derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda, destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos? Como detestam os que dizem a verdade? Oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Seus pecados são grandes afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça aos pobres nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Portanto, assim diz o Senhor Soberano, o Deus dos exércitos. Haverá cinco, haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chame os lavradores para chorar com vocês. Convoque pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês que dizem se ao menos o dia do Senhor chegasse, não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio nem claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas arpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto? Povo de Israel, não! Vocês serviram Sikuti, seu Deus rei, Ekin, seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus, o Senhor dos Exércitos. Amós, capítulo 6. Que aflição espero a vocês que vivem sossegados em Jerusalém? E vocês que se sentem seguros em Samaria? São líderes famosos em Israel. E as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Ramat e desçam à cidade filisteia de Gat. Vocês não são melhores que elas. E vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam em ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso, serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome. E isto é, que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregaria esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos? Se restarem dez homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável for sepultar os mortos, entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que restou. Há mais alguém com vocês? E quando o sobrevivente começar a responder não, eu juro pelo, o parente interromperá e dirá pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Acaso pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura? Contam vantagem pela conquista de Lodebar? Acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Ramat ao norte até o Vale de Arabá ao sul.